tutorial de como descascar a banana e aí galera do YouTube aqui quem fala é o Nick trazendo mais um tutorial bem macio e sedoso para vocês nesse tutorial vou tá ensinando vocês uma tarefa bem útil assim bem macio e sedoso irmão nosso cotidiano não é possível a gente tá pedindo esse tutorial que é o tutorial de como descascar a banana não tem aqui uma banana eu vou fazer um tutorial de como descascar essa banana para vocês se alimentarem eu moto moto tá aí já para clipar isso botar no canal de corte mano nem de fome tutorial de como descascar a banana é o título de uma mão eu fiz download dessa mão na Deep Web como vocês podem ver e vocês vão precisar de mano simplesmente o cara tem a porra de uma bolinha um carrinho e um soldadinho aqui mano essa mão na Deep Web como vocês podem ver olha isso e vocês vão precisar de uma banana tem essa banana aqui para vocês fazerem download e o que que bateu na cabeça desse cara a gente vai tá fazendo aqui a o tutorial e você vem aqui tá vendo que tem essa capa protetora você puxa com sua mão baixada na internet pode ser de um tipo web tá vendo ó já puxei uma capa protetora agora vou puxar outra capa protetora eu puxei a outra capa protetora né não vai puxar ela não volta ela pode voltar aqui no momento mas ela já tá solta a capa protetora puxando a capa protetora pode dar alguns bugs na na composição da banana mas é assim mesmo né puxa aqui a outra capa protetora mano esse cara é maluco velho ó diversas capas protetoras e tá aí galera tutorial de como descascar a banana bem rápido e útil se vocês gostaram do tutorial deixa o desloque do seu cu vai se fuder por que que você não baixou a banana já descascada só fazer o download da banana e eu tava descascada por já que você pegou essa mão na deep web aí E aí